Então você se sentiu, ou se sente, ou se sentiu um privilegiado e achava que podia fazer alguma outra coisa, é isso? E não foi o dinheiro, não é, não foi assim, olha, eu sou um privilegiado porque eu trabalhei no mercado financeiro e foi uma história feliz. Eu acho que, e aí de novo, não quero ser eufemista ou parecer romântico demais, mas acho que era mais o, tenho saúde, tive algum, tenho uma série de amigos, assim, sou muito privilegiado nesse ponto, sob esse ponto de vista, uma família, enfim. Começa agora, Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda, a gente tem uma conversa sobre a natureza humana com alguém que pode nos trazer um olhar interessante sobre a vida. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar, no podcast, ou no Território Adorado, no Casa do Saber, ou ainda no quemsomosnos.com.br Hoje é a primeira conversa da série com pessoas que fizeram uma mudança radical em suas vidas. Esses momentos, como a gente está passando agora no mundo, são ideais para repensar como é que nós estamos conduzindo as nossas vidas. Essas pessoas dessa série já passaram por isso e vão contar a sua experiência. Com a gente, Rubem Ariano, o ex-sócio do fundo Red in Grifo e atual diretor do Instituto Horas da Vida, que liga grandes médicos com pessoas carentes. Boa noite, Rubem. Boa noite, Celso. Quem é você? Natural de Santos, mas gosto de dizer que eu sou de Lins, um interior, um sujeito que chegou em São Paulo com muita vontade de aprender um pouco aqui na cidade grande, mas com medo do urso, que nem diz lá em Lins, de tudo que isso aqui representava. Eu sou administrador de empresas, fiz um pouco de carreira no mercado financeiro, um tanto de carreira no mercado financeiro, mas acho que, acima de tudo, eu sou um sonhador. O que você quer dizer isso? Eu sou, eu aprendi, eu gosto de dizer que eu aprendi, porque eu fui descobrindo ao longo do tempo, e mais do que dizer que não, eu sempre tive isso comigo, mas eu sou, eu sei que hoje eu sou um otimista, e eu tenho trabalhado para descobrir o lado, cada vez mais, coisas boas nas pessoas e tentar usar essas coisas boas das pessoas para fazer a diferença na vida de outras pessoas que precisem delas. Você, quando você fala assim, antes você não via coisas boas? Eu acho que eu via, Celso, mas eu acho que eu, é ruim dizer dessa forma, mas sempre disse que tempo é questão de preferência, né? Mas acho que eu estava focado, não vou dizer que eu não tinha tempo, mas eu estava focado em coisas diferentes, diferentes das que eu estou hoje em dia, ou pelo menos há uns anos. E, na verdade, eu acho que esse lado de acreditar, essa característica de acreditar no lado bom das pessoas, e de ser um otimista, e de tentar aproveitar o que tem de bom nisso, sempre foi, ou de alguma forma estava em mim, mas eu fui descobrindo isso e passei a ser, vamos dizer, a tentar usar mais isso do que eu usava anteriormente. Estava lá, nasceu em Santos, você é santista de time também? Não, eu sou corintiano. É uma pena, vamos lá. Então, você foi para a Lins. Exatamente. Você cresceu em Lins. Cresci um tanto em Lins. Então, é por isso que virou corintiano, provavelmente. Exatamente. Aí, você falou que trabalhou no mercado financeiro, trabalhou bastante tempo no mercado financeiro. Fiquei 18 anos. Conta um pouquinho esse processo, porque existe aquela ideia, o cara vai para o mercado falando que é para ganhar dinheiro. Certo? Então, o teu foco era esse, esse é assim que eu estou interpretando a conversa. Histórico, basicamente, vim para fazer administração de empresas e gostaria de vir para fazer faculdade. Cheguei em São Paulo com muita gente que chega aqui para morar em República, sem nenhum, duro, sem nenhum recurso de família. Estava começando, na verdade, a história aqui em São Paulo. Vim fazer faculdade de administração e tinha vontade de trabalhar no mercado agrícola, no qual o meu pai trabalhava. Meu pai é corretor de café até hoje e gostava da ideia de trabalhar no mercado financeiro. Eu tinha alguns primos e amigos mais velhos que trabalhavam em bancos e me agradava a ideia. Aí, quando fui fazer um estágio, ainda na faculdade, conheci, meu pai conhecia algumas pessoas da Reding Grifo. E eu fui trabalhar na mesa agrícola, na mesa de café, na mesa agrícola, na Grifo. E lá fiquei. Na verdade, os 18 anos que eu fiquei no mercado financeiro, eu fiquei só na Reding Grifo. Que é um bom lugar. Era um excelente lugar, um fundo muito bem sucedido, diga-se, do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro. Eu acho que, claro, eu tinha, pegando esse ponto que você colocou de, sim, queria ganhar dinheiro, vamos colocar de uma forma diferente. Eu gosto, como muita gente, ou como quase todo mundo, eu tinha ambições profissionais, de uma forma geral. E eu acho que, com certeza, uma consequência muito boa disso seria ganhar dinheiro também. Não tem nada de errado. Pelo contrário. Sim, foi uma história muito feliz. Inclusive, tive a felicidade, a oportunidade, a felicidade de mudar com a mudança da empresa ao longo dela. Eu saí dessa área, de uma área de, na verdade, como todos, começamos na Reding Grifo como corretores. Ou quase todos, porque era uma corretora lá atrás. Depois foi virar uma asset management, uma gestora de recursos e um private banking. Mas, eu tive a felicidade também de, nos últimos três quartos, nos últimos 75% da minha história lá dentro, trabalhar na área de fundos, com o Luiz Tuberga. Eu era trader da equipe do Fundo Verde. Lá fiquei. Fiquei um tempo. Vendemos para o Banco Suíço, o Credit Suisse. Era sócio da empresa. Ainda fiquei um tempo depois da nossa venda para o Credit Suisse. E ainda foi uma parceria, foi uma sociedade, desculpe, de cinco anos. Ainda fiquei três anos pós-venda. Mas, nos dois últimos anos, eu tinha bastante concluído essa fase da minha vida. Acho que já tinha criado bastante coisa aqui. O que foi? Foi uma quantidade de dinheiro que você ganhou, que te fez pensar? Falou, tá bom, já ganhei dinheiro, é isso? E agora eu quero fazer outra coisa ou não? Ou o que que é? O que te motivava, de alguma maneira, era fazer sucesso e o dinheiro era um reflexo disso. Sem dúvida. Quando encheu, ou encheu o que eu digo, do ponto de vista assim, bom, tá, parte de dinheiro está resolvida ou é boa ou suficiente, seja lá qual é a palavra que você quer usar, foi isso que te fez mudar a chave? Se você não tivesse ganho dinheiro, você acha que você tinha mudado a chave? Veja, vamos dizer assim, a história, a parte do sucesso da história, ela foi pré-condição. Era, se não tivesse, vamos dizer, tido a felicidade que eu tive de fazer parte dessa história que a gente criou, eu seguramente não teria arriscado, por exemplo, tirado o meu ano sabático ou saído, especialmente com o acordo de não competição que a gente tinha, que era um acordo que ainda me demandaria muitos anos, cinco anos daquela época, dois ainda da sociedade com o Credo Suíço e três depois. Muitas vezes as pessoas me perguntam, ou exclamam, nossa, o mercado financeiro é tão estressante, né? Qualquer profissão pode ser estressante. Pode ser. Por que é do médico, de um publicitário? Por que não é também? Ou muitas vezes até mais. Aí é uma questão de perspectiva, né? É muito relativo, inclusive. E não só lá, mas em qualquer outro lugar, na maior parte das vezes, a gente não sobra tempo para que você olhe para outras coisas e, entre essas outras coisas, você mesmo. Porque você está focado, porque você está, enfim, envolvido com aquilo que a gente, bem ou mal, você está ali fazendo. Então, não só para ter... Gerar dinheiro, não é isso? Dinheiro e gerar dinheiro. Ou sobreviver. Não necessariamente só o gerar dinheiro. Ou, mas, putz, eu preciso... Sim, sustentar. E, dois, tentar apartar alguma coisa para poder sobrar um tempo ou poder se dar o direito de, em algum momento, refletir sobre outras coisas ou experimentar a vida na economia real, vamos dizer. Então, quando você está ali dentro, no tempo que eu fiquei lá, muito pouco eu consegui analisar uma ou outra oportunidade de investimento fora ou uma ou outra oportunidade de estudo, inclusive, que não fosse uma coisa focada para o mercado financeiro ou para a economia, sabe, finanças. A casa do saber é para isso. Justo. Fiz algumas vezes, mas muito menos do que eu gostaria. Exatamente, exatamente. Mas muito menos do que eu gostaria. Mas muito menos. Entendeu? Porque você está ali consumido, né? E, de novo, não é um privilégio, entre aspas, do mercado financeiro. É de qualquer profissão, né? E aquilo me incomodava, sabe? E, novamente, não é só porque chegou o momento e eu falei, não, chega. Para mim é o suficiente isso daqui que eu já construí e tal. É mais do que o que eu ainda não construí. O que eu ainda não experimentei, sabe? E que vai me trazer vida, que vai me trazer felicidade. De novo, uma coisa super, né? Difícil de fazer. Então, eu vi a vida lá fora passando a um milhão por hora e sofri um tanto. Essas conversas que nem essa que eu comentei, essa oportunidade de almoço com esse amigo meu, dava um conforto. Mas foi um ano difícil, né? Fica, não fica, muda, conversa. Aí, eu não vou ficar aqui rasgando seda para um cara, mas ter um cara como o Luiz, por exemplo, como sócio, como amigo e como mentor ali, fez uma super diferença. Porque, inclusive, além de um grande profissional, é um grande ser humano. Então, fez muita diferença estar perto de pessoas que puderam, inclusive, me ajudar. E aí, final do ano, chegou 2009, termina o ciclo. Não foi exatamente uma mochila nas costas, mas, putz, aí 2010 foi um ano muito feliz. Assim, um ano de muita mudança e saí e fui embora. Aí, um mês em Londres, um mês na Mongólia, um mês, dois meses no Sudeste Asiático, dois meses, isso, no Sudeste Asiático. Foi um ano bem rico. E aí... De experiência. De experiência, exatamente. Foi um ano muito, muito legal. Viajando? Ou fazendo cursos? Ou o quê? Como é? Ou viajando? Conhecendo? Só conhecendo. Só conhecendo. Essa foi uma coisa interessante. Eu falei, bom... De tempos em tempos, eu voltava nessa conversa que eu tinha, que eu tive com esse meu amigo, que falou, se serão cinco, assumindo que eu volte para o mercado financeiro, não vai ser agora que eu vou me meter a fazer um curso ou coisa do gênero. Agora eu quero fazer o curso de pessoas, sabe? Assim, de vida mesmo. Então, aí, é aí que eu fui passar sozinho um mês na Mongólia, por isso que eu fiquei rodando pelo Sudeste Asiático, Tailândia e por aí vai, sem nenhum... em Londres, mas em Londres, fica um mês em Londres, eu não fiz curso nenhum nenhum. Tomei bastante Guinness, fui bastante a museu, conheci muita gente diferente do mundo inteiro. Bom, é uma cidade muito privilegiada para isso. Sem nenhum curso mesmo. Mas não foi necessariamente um ano fora. Até aquele momento, de alguma maneira, você estava focada em negócio. Sim. Depois resolveu curtir e começou a pensar assim, o que eu fiz da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida, não é isso? ou qual é o meu próximo negócio? Como é que era o teu pensamento naquele... naquela hora, bem nessa hora, sabe? Qual é o meu próximo negócio? Como é que eu vou ganhar dinheiro daqui para frente? Ou como é que eu vou produzir daqui para frente? Ou seja, qual for a palavra que você queira usar? Ou era mais, não, agora é uma espiritual, vamos chamar de espiritual. Não, agora eu quero mudar, quero não sei o quê. Como que você estava nisso? Eu acho que foi uma combinação de... Claro, eu tenho muito para produzir ainda e quero, então, portanto, em algum momento, não exatamente aqui, no meio de 2010, ou quando eu tinha separado para fazer um período sabático mesmo, de viagem, de reflexão e tal, não vai ser agora, mas eu sei que vai chegar em algum momento nos próximos anos, meses, X, que eu vou pensar muito, com muito mais afinco, inclusive, sobre o que eu vou produzir daqui para frente. Só que vinha, em paralelo, ou junto com isso daí, a vontade de fazer uma coisa diferente mesmo, mas que veio crescendo. E, de novo, aquela história que eu comentei, não, eu sempre quis fazer alguma coisa que fizesse a diferença na vida das pessoas. Não. Não. Eu acho que, nesses momentos, eu falo, putz, agora eu tenho uma chance. Então, por que não produzir, por que não ter sucesso profissional, de uma ou de várias formas diferentes, mas, junto com isso, tentar deixar alguma coisa para quem não teve a mesma, entre aspas, sorte que eu tive? Então, você se sentiu, ou se sente, ou se sentia um privilegiado e achava que podia fazer alguma outra coisa, é isso? E não foi o dinheiro. Não é, não foi, assim, olha, eu sou um privilegiado porque eu trabalhei no mercado financeiro e foi uma história feliz. Eu acho que, e aí, de novo, eu não quero ser eufemista ou parecer romântico demais, mas acho que era mais o... Tenho saúde, tive alguns, tenho uma série de amigos, assim, sou muito privilegiado nesse ponto desse, sobre esse ponto de vista. Uma família, enfim. E também consegui apartar uma poupança, fazer uma poupança que me autorizasse. Eu, chefe da segurança, motivo de chacota entre os meus amigos, né? Ele, putz, sempre super cauteloso na forma de agir com relação à parte profissional e parte de, inclusive, poupança, por ter tido, talvez, características minhas, somadas às histórias que eu vivi na família de sucesso e... Não de sucesso. E perda, inclusive, né? E fracasso, que me fizeram bastante cauteloso. Quando eu conheci o meu atual sócio, médico, professor na USP, na Paulista de Medicina, que tinha criado uma plataforma de agendamento de consultas pela internet. E me mostrou, no aniversário de um amigo em comum, e eu falei, nossa, esse troço aqui é interessante. Uma plataforma que já estava em quatro países, chama Consulta Clique. E eu falei, putz, entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é medicina, acesso, educação, tecnologia. Então, é uma combinação de temas que me agradavam muito. Entre eles, como eu comentei, a possibilidade de acesso, facilitar o acesso, inclusive, da população menos favorecida. Remediada, né? Porque não necessariamente pobre. Exatamente. Exatamente. Gostei. Conversamos um, dois meses, entrei de sócio, comprei a participação do grupo português que tinha, que era sócio, que tinha ajudado a criar e virei sócio na Consulta Clique, do João, meu sócio, na Consulta Clique. Foi muito bacana. E segue. E segue. E o negócio segue. Está indo bem. Até hoje. Teve um período muito difícil e agora começou a ir bem dois, três anos depois. Desculpe a ignorância, mas marcar consulta pela internet? Exatamente. Não parece uma ideia genial? Assim, olhando assim, ó, tá bom, vou entrar na internet e marcar a consulta. Isso. Para você ter uma ideia, foi uma coisa bem bacana, inclusive, zero mérito meu, na verdade, eu não tinha entrado, eu estava na minha última viagem, eu chamo assim, de férias, ele me ligou, mas já tinha virado, já tinha entrado com ele na empresa, ele me ligou, você está sentado, eu falei, serve uma bicicleta? Ele falou, a gente ganhou um prêmio em Harvard por inovação. 130 alunos do mundo inteiro na categoria de inovação, a gente foi premiado por Harvard pela criação da consulta clique. Então, quer dizer... Então, o que eu não estou vendo? Então, exatamente, porque isso aí virou comum hoje em dia, e é por isso que o negócio, inclusive, melhorou bastante, de um ano para cá, vamos dizer, mas o fato de você poder escolher o seu profissional da saúde, de qualquer área da saúde, e marcar uma consulta, escolher por geolocalização, o cara que atenda o seu plano de saúde, o seu plano de saúde, e ter o acesso, marcar com ele 24 horas, sete dias da semana, fim de semana, inclusive, ter a confirmação instantânea, e se você quiser cancelar ou se o médico teve algum problema, ele pode cancelar e você receber um aviso de cancelamento, hoje, que cada vez mais, restaurantes que a gente ligava para pedir comida, hoje em dia, muitos deles, não, senhor, agora é só pelo aplicativo, estou dando um exemplo, mas aí nós podemos falar de táxi, quase tudo, se for ao cinema ou ao teatro sem comprar antes, você não vai conseguir achar na bilheteria, e ponto. Então é um caminho sem volta, é uma coisa que eu brincava lá atrás quando no final do ano de 2012, quando eu entrei, quando eu trouxe um grupo de amigos, incluindo ex-sócios para o negócio, eu falei, de uma coisa vocês podem ter certeza, primeiro, é uma startup, vamos chamar assim, um negócio que está começando, não tinha nem receita na época, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, é muito pouco provável que eu desista disso nos próximos muitos anos, porque eu acho que é um caminho sem volta e de bastante forma eu acho que eu estava certo. Vivemos a experiência muito rica de ter a consultoria, o prêmio de Harvard foi ganhar uma consultoria da Business School, que é o máximo, muito legal, foi uma coisa bacana, várias videoconferências, entendemos sobre negócio, e aí, uma coisa que eles bateram muito, a tecla, foi justamente, eles falavam, olha, aproximem da sociedade, aproximem da sociedade, vocês têm isso claramente no DNA de vocês e no DNA da companhia, isso, a gente ficou pensando e quebrando um tanto a cabeça, porque isso convergia com, inclusive, as aspirações pessoais no que tange acesso à inclusão, foi quando no final do ano a gente resolveu criar o Horas da Vida, que ele nasce de dentro, derivado do assunto, do assunto que é consultas disponíveis e não utilizadas, será que essa turma não quer doar para quem precisa e não pode pagar? Um médico que tem uma consulta das duas às três e das cinco às sete, cinco às seis, aí esse espaço ele poderia usar, é justo, e não necessariamente um médico que tivesse um horário sobrando, a ideia partiu dos horários não utilizados na plataforma, mas o Horas da Vida ele começa com Drauzio Varela, Paulo Niemeyer, Ana Escobar, Paulo Chapchap e Ieda Chateni, nós não estamos falando de pessoas que têm horários livres em hipótese alguma, porque eles vão aproveitar de uma forma muito interessante esses horários, mas que, por outro lado, já faziam isso na vida deles, esse profissional, enquanto profissionais da saúde, de uma forma desorganizada, individualmente, de uma forma organizada, não triada, se você vir, por exemplo, o vídeo do Horas da Vida que está no nosso site, tudo, assistir ao vídeo, você vai reparar, o Drauzio fala claramente, o profissional da saúde, ele passou a poder atender um paciente no consultório dele, que veio triado desde o ponto de origem, porque a gente só atende a instituições sérias, não é qualquer pessoa, senão a gente viraria um SUS2, só mudaria a fila de lugar, e não resolveria o problema, então, como é que a gente vai resolver o problema de fazer a diferença na vida de algumas pessoas mesmo? então a gente começou instituições, a gente leva atendimento a instituições que tem trabalho social reconhecido, a primeira foi a Baquiana do maestro João Carlos Martins, parceiro desde o início, e hoje a gente atende a 12 instituições, eles triam, a primeira é a instituição, isso, a gente, qual pode fazer parte? É séria? Veio indicada por um amigo, alguém que a gente respeite, e tem toda a documentação, e etc., inclusive auditada, para que possa fazer parte da Hora da Vida, então é, quem pode fazer parte? A segunda triagem é, dentro dela, a gente fez um processo de triagem, um treinamento, inclusive, das assistentes sociais, dentro de cada uma delas, a PAI, o NIBS, hoje são o Google, lá em Florianópolis, lá em Floripa, são quatro estados, quatro capitais, 12. Treina cada uma delas, para que eles peguem, de fato, quem mais precisa, não, o GENC, emergência, mas que de fato, precisa de uma consulta, então, essa triagem faz muita diferença, e a terceira triagem, a gente faz dentro do Hora da Vida, que é, para quem direcionar? Aí, eu sempre gosto de contar um, um caso muito bacana, que foi, no menino, foi até, a capa da Folha de São Paulo, o Mikael, que chegou essa triagem para o João, era ainda no começo do Hora da Vida, chegou uma triagem para ele, e esse menino, tinha, sofreu bullying, veio como triagem, como um suspeita de autismo, e o João falou, antes de encaminhar para um, para um neuropediatra, ou para um psicólogo, um psiquiatra, ele decidiu encaminhar, esse atendimento, para um mutirão de oftalmologia, que a gente faria, que a gente faz mutirões, de finais de semana, em parceria com o H-Corps, por exemplo, a gente faz mutirões de, de, reanimação cardíaca, ou mutirões de atendimento mesmo, e a gente faria o primeiro Enxerga Brasil, onde a gente atende, e as pessoas já saem com os óculos, inclusive, e o Mikael tinha nove anos, e tinha nove graus de miopia, ele não era autista, então, essa triagem, até tem uma passagem, e aí no final do Mutirão, isso é uma das coisas que, sempre que eu conto, eu me emociono, sabe, a gente colocando as crianças dentro do ônibus, a instituição era a Uniibis, uma das parceiras também, desde o início, aquele abraço de filho, na cintura, eu lembro colocando, esse menino mesmo no ônibus, abraçou minha cintura assim, eu comecei a chorar, não sabia se eu deixava a turma ali, ou se eu ia embora, e aí começa a cair aquela quantidade de fichas, você já entendia o que eu estava buscando, quando eu estava criando esse troço, o que você vai fazendo, alguém é uma coisa que, você não sabe exatamente de onde, mas, a gente sabia que estava fazendo a diferença, na vida de alguém. É tudo doação, médico é doação, laboratório é doação, óculos é doação, também doação, tudo doação. Os laboratórios, os hospitais, que são parceiros, todos doam, seu tempo, seus produtos, para a gente levar para a população carente, claro que o instituto em si, ele precisa ser mantido, ele tem seus custos, enfim, e aí, aí que entram as parcerias, os apoios de amigos, empresas também, os apoios institucionais, aí, acho que a combinação, voltando no começo da nossa conversa, a combinação do momento, né, um momento muito importante do mundo, de uma forma geral, e da saúde, do Brasil, né, de um monte de coisas, e dos apoiadores, né, essas pessoas que eu comentei, então, por conta disso, o Horas da Vida tem saído bastante, a mídia tem tido bastante visibilidade, em jornais de grande exposição, em rádios, importantes, como o Eldorado, enfim, isso tem ajudado muito, para a gente trazer mais os parceiros, e poder escalar, poder, porque é muito escalável, né, um modelo, onde, com pouco, é um hub, que usa tecnologia, sistema, e um tanto de treinamento, né, então, eu costumo dizer que o nosso campus é o consultório do médico, e o ponto de triagem dentro das ONGs, ou das escolas, que fazem parte, então, para cada real que a gente investe, que a gente doa, no nosso caso, pessoa física, a gente entrega um monte na ponta, em capital social, então, então, é, também gratificante, por conta disso, você perceber essa eficiência, é, é legal também, claro, claro, é, e o impacto na ponta, é, é muito bacana, e aí, a parte de educação, é uma coisa legal que a gente faz dentro do Horas da Vida também, porque ainda, você vai além do, apenas da assistência, então, a gente faz palestras, a gente faz, como esses cursos que a gente faz de fim de semana, além dos atendimentos, que aí você consegue descer, e atingir a família de quem recebeu aquele, aquela aula, ou aquela palestra, ou aquele curso, e você consegue, enfim, permeia, inclusive na parte de prevenção, e promoção de saúde, antes da assistência, então, também é muito bacana, a gente gosta muito dessa parte de educação, na saúde. E hoje você, onde está o teu tempo? Na empresa? No instituto? Em outras coisas. É, como que isso está colocado? Eu diria que eu tenho, a parte de, do Horas da Vida, me demanda alguma coisa, em torno de metade do meu tempo, dedicado a alguma coisa. A gente leva o dia a dia do instituto, e isso tem sido, felizmente, assim, bastante, até, quando retrasado, uma dessas consultorias internacionais grandes, mandou uns sócios lá de fora, vieram alguns sócios de alguns países do mundo, estudar esse modelo, por conta dessa eficiência e escalabilidade, porque, e a gente leva também, nessa parte de processos, muito como uma empresa mesmo, como se fosse, algo no segundo setor, diferente, um pouco diferente, da maioria do terceiro setor, né, esse 50% do meu tempo, está dedicado, pelo menos 50%, a melhorar o Horas da Vida, a atender melhor, a fazer o Horas da Vida ficar sustentável, depender menos de Rubem, de João, ou dos amigos que, que apoiam, até doando, então, como a gente pode fazer, desenvolver palestras, por exemplo, pessoas que doam palestras, alguns amigos, profissionais da saúde ou não, que são, às vezes, palestrantes, de algumas empresas, a palestra e doam o dinheiro da palestra, por exemplo, então a gente tem feito, tem quebrado a cabeça, tentando desenvolver, formas, como captar dinheiro, e deixar sustentável, que é o que mais ou menos, toda ONG faz, você não é ONG, né, sem uma outra coisa, mas, o Horas da Vida é, na verdade, é uma ONG, é uma ONG, no meio do caminho, na verdade, poucos meses depois, que a gente criou, enquanto o braço social, da consulta clique, a gente separou Horas da Vida, não, ele é uma ONG, com uma ONG, se quiser, com, sem fins, com vida própria, sem fins lucrativos, como dizem, né, e tem vidas, vidas separadas, então é, aí nesse caso, gerar produtos aqui dentro da ONG, para ela se sustentar, sim, as doações, os patrocínios, ou, enfim, apoios institucionais, são super importantes, e se, por que não dizer, se beneficiam, da feliz visibilidade que ele tem tido, isso é muito legal, o do tapete vermelho, para conversar com os formadores de opinião, na área médica, né, ou prescritores, se quiser, mas também, mas também outras formas de, não só as doações, e apoios institucionais, mas também, como a gente pode gerar produto aqui dentro, para ela se pagar sozinha, ou pelo menos para escalar, ou a gente continuar, apoiando, ou doando para lá, mas, fazê-lo ainda maior, o Instituto Horas da Vida, entendeu? Com essa tua experiência, mesmo quando os focos mudam, mesmo quando o olhar e o sentimento mudam, com a experiência que você tem, com as pessoas do mercado financeiro, com as experiências que você tem, na ONG do Horas da Vida, na experiência que você tem, na tua empresa, quem você acha que somos nós, humanos? A primeira ideia que me vem na cabeça, é uma combinação, acho que nós somos uma combinação, de muitas áreas mesmo, eu acho que nós somos uma combinação, de interesses, acho que nós somos uma combinação, de qualidades, incluindo os defeitos, justamente, engraçado, outra palavra que me ocorreu, quando você me perguntou, foi, eu penso um pouco em gratidão, muitas vezes, sabe, somos uma combinação de interesses, somos ingratos, também, aí eu fiquei pensando, tem muita gente que não, mas eu acho que uma boa parte, não aproveita, ou não reconhece, ou não tenta, não arrisca, sabe, fazer a diferença, ou pelo menos, fazer diferente, pelo menos fazer diferente, mas acho que nós humanos, somos uma combinação, de interesses, virtudes e defeitos, na tua opinião, estamos indo bem? Putz, a gente está fazendo um monte, de coisa errada, um tanto, é que eu sou um otimista, por natureza, eu sou, mas, putz, tem tanta coisa para melhorar, aí eu estou falando, estou sendo, uma sociedade como um todo, zero limitada, a nós aqui, ao Brasil, coisa, isso que tudo que a gente vê, ou, o que a gente não vê, que as pessoas poderiam fazer, e aí, por isso que me ocorre a palavra ingrato, me ocorre a palavra ingratidão, se quiser, porque, eu acho que não estamos tão bem assim, como poderíamos, para dizer o mínimo, mesmo assim, ser otimista, sou super, e, sabe uma coisa interessante, interessante, e eu acho que, quando eu percebi que eu precisava mudar, eu percebi que o meu ceticismo estava aumentando muito, sobre os seres humanos mesmo, sobre a sociedade, eu estava vindo um pessimista, um, um, cínico, não sei se cínico, eu ia falar mal-humorado, mas assim, triste, eu estava triste, cético, né, sobre a sociedade, assim, sobre a violência, sobre as injustiças, ou sobre a falta de atitude, né, ou, e isso me deixou, e eu não percebi isso, quando, quando eu saí do mercado, as fichas foram caindo, nossa, como eu estava, mal, sabe, e, e hoje em dia, isso daí passou, eu acho que, eu resgatei esse lado otimista, perseverante, para burro, um teimoso, assim, eu gosto daquela frase, que eu escutei, certa feita, que, um negócio, só dá errado, quando você desiste dele, claramente, um teimoso, mas, o que é verdade, ele pode não ter dado certo, mas, se você não, exatamente, se você não desistiu dele, errado, ele não deu, entendeu, então, eu sou um pouco assim, um tanto assim, fui assim, na minha história, a primeira parte da minha história profissional, sou e vou continuar sendo assim, nessa parte, nessa fase, tentando fazer diferença na vida das pessoas, e também ter um sucesso profissional, enfim, e eu sou claramente otimista, mesmo a gente tendo feito, muita besteira, muita, muita coisa triste, a gente vê, se cada um fizer um pouquinho, no conjunto, a gente ajuda muita gente, entendeu, tomara, vamos, você ouviu, quem somos nós, uma parceria Eldorado FM, e Casa do Saber, apresentação, Celso Loduca, dao, e dá, 's, o que a gente vê, a gente vê, a gente vê,